Então, eu não tô entendendo, assim, porque pra mim, esse jogo está sendo dadiado por causa do God of War, porque é um desastre de marketing, ok? É um desastre de marketing você lançar o seu jogo, que é uma nova IP, que você precisa de 9 jogadores, em cima de outro grande lançamento. É um desastre, porque você vai perder marketing de graça, você vai perder marketing orgânico, você vai perder um monte de coisa, cara. Um monte de divulgação de graça que você teria se você estivesse num período que não tivesse essa concorrência, né? E é um jogo novo, então ninguém conhece. O jogo tá em desenvolvimento, foi em 2017, foi anunciado. Então, anos e anos e anos e anos. Então, são duas coisas. Uma, ou eles fugiram do God of War, o que, pra mim, seria mais honesto de falarem, ou o jogo realmente tava pronto e eles iam lançar de qualquer jeito agora. Iam lançar de qualquer jeito. Eles tão falando pra gente que o jogo tá pronto. E não tá. Então, pra que que falou que ia lançar nessa data? Pra quê? Então, assim, é... Eu acho ótimo pros Coemboni ser adiado. Ótimo! Mas só mostra como que a Ubisoft tá uma zona. Cara, o Ubisoft forte foi outro dia. Foi outro dia. Quando eles confirmaram essa data. Quando eles confirmaram essa data agora há pouco, eles não sabiam que o jogo não tava pronto pra lançar? Não sabia. Sabia, cara. Então, assim, é uma zona completa o Ubisoft, cara. Uma zona completa. Mas, por outro lado, eu acho ótimo esse adiamento. Ótimo! Que bom que foi adiado o Scoemboni que vai ser melhor pra esse jogo. E se for um bom jogo, eu quero que tenha sucesso. Então, vão ficar mais esses meses aí melhorando, polindo o jogo. Tomara que façam isso mesmo. E não vai lançar junto com um dos grandes lançamentos do ano. Né? Pra não ter que disputar essa atenção da mídia aí. Tá? Então é isso. Acho que é legal a gente... Falar sobre isso. Porque eu falei muito sobre essa questão do Scoemboni nessa data. E agora, oficialmente, está adiado. E agora, oficialmente, está adiado.